Saudações, queda livre! Vamos que vamos! O Felipe aqui novamente. Continuemos a nossa resolução da prova de física do ITA de 2014. Galera, questão nova, questão muito legal, uma questão teórica, puramente teórica, para a gente analisar algumas afirmativas de eletrostática. Super bacana! Vamos lá, vamos ler juntos e a gente já já discute. Olha aí, considera as afirmações a seguir. Vamos uma por uma? Primeiro, em equilíbrio eletrostático, uma superfície metálica é equipotencial. Em equilíbrio eletrostático, uma superfície metálica é equipotencial. Verdade, pessoal! Então, isso daí é assim, é mais se lembrar mesmo, né? Toda superfície metálica, quando está em equilíbrio eletrostático, de fato, ela é uma equipotencial. Beleza? Um jeito legal de você pensar nisso é o seguinte, vamos aproveitar, o nosso objetivo aqui é estudar, é revisar. Bom, numa superfície metálica, o que significa primeiro o equilíbrio eletrostático? Significa que não tem mais movimentação nenhuma de carga. Então, se eu pegar uma superfície metálica qualquer, tanto faz o formato dela. Então, está aí. Se eu pegar uma superfície metálica qualquer, entrou no equilíbrio eletrostático. Se entrou em equilíbrio eletrostático, não tem mais movimento nenhum de carga. Se não tem movimento de carga, pensa comigo aqui, se eu pegar nesse ponto aqui, a carga se distribuiu toda na superfície, não é isso? Então, tem um tanto de carga aí e tal, distribuído de uma maneira não necessariamente uniforme, beleza? Depende da geometria do corpo e tal. Então, tem um tanto de carga aí. Se está no equilíbrio eletrostático, não tem movimento de carga. Pensa comigo. Vamos supor que tem uma diferença de potencial do ponto A para o ponto B. Uai. Se tem uma diferença de potencial, diferença de potencial gera fluxo de carga. Do mesmo jeito que diferença de temperatura tem uma barra quente e uma barra fria, vai gerar o quê? Fluxo de energia, calor, beleza? A diferença de potencial é o que gera corrente elétrica, é o que gera fluxo de carga. Então, o que eu estou vendo? Se eu tivesse aqui, ó, VAB, se eu tenho uma diferença de potencial, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter corrente, eu tenho que ter fluxo de carga. Mas isso rompe, na hora já, a ideia de equilíbrio eletrostático, porque equilíbrio eletrostático é isso. É uma situação estática, não tem movimento de carga. O que eu concluo? O VAB, se eu estou no equilíbrio eletrostático, tem que ser zero. Ou seja, o VA tem que ser igual a VB. Ou seja, se eu pegar quaisquer dois pontos do condutor, aqui eu peguei dois pontos aí bem aleatórios. Eles têm que estar no mesmo potencial. Por quê? Se eles não estiverem no mesmo potencial, tem uma diferença entre eles. Se tem uma diferença, não nula, né? Tem uma DDP. Se tem DDP, tem fluxo de carga, não está em equilíbrio eletrostático. Sacou a lógica? Esse é um jeito legal, assim, de você pensar, de você lembrar do raciocínio, né? Lembra da definição do que significa o equilíbrio eletrostático. Não tem mais fluxo de carga. Pode ser? Então vamos lá, vamos para a próxima. Essa questão é legal, tá? É isso mesmo. Tem que analisar uma por uma e tal. Vai vendo o que cada alternativa fala e vai julgando. Alternativa 2. Um objeto eletrostaticamente carregado induz uma carga uniformemente distribuída numa superfície metálica próxima quando em equilíbrio eletrostático. Então, um objeto carregado induz uma carga uniformemente distribuída. Numa superfície metálica, não. Uniformemente distribuída, não, pessoal. Vai depender da configuração do corpo. Por exemplo, cheguei e aproximei aqui um objeto metálico carregado de um objeto que está, assim, neutro. Um objeto pontiagudo. O que a gente sabe? Uai, há uma tendência das cargas se acumularem nas pontas, né? Lembra disso? Então aqui, a densidade de carga aqui não vai ser uniforme. Por exemplo, esse cara vai atrair elétrons, né? Carga negativa e tal. Vai ter uma densidade maior aqui e tal. Aqui, assim, vai ter um excesso de carga positiva e tal. Rolou o que? Uma indução, não é isso? Esse cara induziu esse aqui, o indutor, esse aqui o induzido. É uniforme isso? Não, não é não. Então, o que ele está falando aqui está falso, beleza? Essa aqui não está correta, não. Essa densidade de carga aí não é necessariamente uniforme, não. Vai depender da configuração do cara. Está de acordo? Então, assim, toma cuidado com essa daí. Esse é um contra-exemplo legal para você não confundir. Então, vamos que vamos. Terceira alternativa. Estamos quase. Essa questão é um pouquinho mais simples, né? Ela não dá muito trabalho, não. Terceira. Uma carga negativa desloca-se da região de maior potencial para a de menor potencial. Uma carga negativa vai do maior para o menor. Tem vários jeitos de você pensar nisso. Por exemplo, vamos pegar esse desenhozinho. Vou colocar aqui em cima. Tem uma carga positiva. Alguns jeitos de você pensar, tem várias formas. Eu vou falar para vocês o que eu acho mais legal. Mas, primeiro, vamos pegar essa aqui, que eu acho que é a mais simples. Bom, eu tenho, por exemplo, uma carga pontual. Beleza? Está aí uma carga pontual. O que eu sei? O potencial sempre diminui à medida que eu caminho no sentido da linha de campo. Beleza? Mas isso também é fácil de saber, porque eu sei que o potencial cai com a distância, né? Como que é o potencial que esse cara gera? O potencial que esse cara gera é Kq sobre a distância. Não é isso? Como a carga é positiva, esse potencial é sempre positivo. E, quanto maior a distância, menor o potencial. Ou seja, esse potencial diminui à medida que a distância aumenta. À medida que eu caminho no sentido das linhas de campo. Está ok. Fala para mim aqui, se eu colocar uma carga negativa aqui, qual que é, qual que vai ser o movimento dela? Ela vai ser atraída ou repelida? Atraída. Então, ela vai vir aqui em direção a essa carga positiva. Vai ter uma força do eletrostático aqui, né? Força de Coulomb. Beleza? Então, o que está acontecendo com esse cara? Esse cara está se aproximando. É um movimento natural. Beleza? É um movimento espontâneo, né? Ele se aproxima da carga positiva. Então, ele está indo para mais perto dela. Se ele está indo para mais perto, ele está indo para pontos em que a distância é menor. Ou seja, o potencial é maior. Ou seja, o movimento natural de uma carga negativa é ir para pontos de maior potencial. E não de menor. Aqui ele falou o oposto. Você sacou a ideia? Você pode pensar também pela linha de campo. Se esse cara está indo contra a linha de campo e o potencial diminui no sentido da linha de campo. Então, ele está indo para potenciais maiores. Faz sentido? Beleza. Mas, qual que é a lógica disso, então? Acho que o jeito legal de você pensar é... Em todo movimento natural... Em todo movimento... Vou chamar essa carga aqui de quezinho, que eu vou montar uma pontinha aqui daqui a pouco. E esse aqui de quezão. Em todo movimento espontâneo, em todo movimento natural, que é o que a gente está analisando aqui, naturalmente... Porque esse cara, né? Eu posso pegar essa carguinha e empurrar ela para fora. Eu posso fazer uma força aqui e ela vai estar se movendo, então, no sentido da linha de campo. Ela vai estar se movendo para distâncias maiores, ou seja, para potenciais menores. Mas ele perguntou o movimento natural. Se eu abandonar ela ali, o que acontece naturalmente? Tipo, esse giz aqui. Se eu abandono ele, ele naturalmente faz o quê? Cai. Ah, mas ele pode fazer o movimento contrário? Posso. Mas aí não é natural. Eu tenho que fazer uma força. O que você tem que sacar é o seguinte. Em todo movimento espontâneo, a energia potencial tem que diminuir. Concorda ou não? Pensa na energia potencial gravitacional. O MGH, se eu solto esse cara, ele espontaneamente faz o quê? Vai para alturas menores. Ele espontaneamente perde energia potencial gravitacional. Seria estranho se ele espontaneamente subisse. Não, para subir, eu tenho que fazer um trabalho. Porque eu estou dando energia para o corpo. Ele espontaneamente não ganha energia do nada. Existe um princípio de conservação da energia. Não é isso? Então, em todo movimento natural, em todo movimento espontâneo, a tendência é que a energia potencial diminua. Isso sempre acontece na natureza. É um princípio de conservação da energia. Em um movimento em que a energia potencial aumenta, o H aumenta, o MGH aumenta, ele não é espontâneo. Alguém tem que realizar trabalho para dar energia para esse cara. É ou não é? Então, o que você pode pensar aqui? Como que a energia potencial elétrica de um sistema desse aqui, de carga positiva e negativa? Essa energia potencial, ela é negativa. Por quê? Qual que é a conta que eu faço? K, Qzão, Qzinho, sobre D. Bom, Qzão é positivo. Esse cara aqui é positivo. Porém, o Qzinho é negativo. Esse cara aqui é negativo. E nessa equaçãozinha, a gente coloca o sinal, hein? Não é a lei de Coulomb que a gente coloca o módulo, não. Aqui o sinal entra. Moral da história. É um termo que é negativo. Então, a energia potencial, vou escrever ela assim, ó. É menos, alguma parada aí, sei lá, vou chamar de A, que é esse produto inteiro, dividido por D. Se é um termo negativo, o que acontece? E a energia potencial tem que diminuir, pra quê? Pra movimentos espontâneos, tem que diminuir no movimento natural. Então, o que tem que acontecer aqui, ó? Pra esse cara diminuir. Pra ele ficar cada vez menor. Se a coisa é negativa, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar distâncias cada vez maiores. Pensa pra você ver. Olha aqui, ó. Se eu pego... Desculpa, distâncias cada vez menores, né? O contrário disso aqui, né? Eu vou pegar distâncias cada vez menores. Calma aí, qual que é a lógica disso? Se eu tô me deslocando pra distâncias cada vez menores, esse termo, como um todo aqui, tá ficando maior. Mas se ele tá ficando maior e tem um sinal negativo, ele fica mais negativo. Sacou a ideia? Imagina uma reta real aqui, ó. Então, olha o que que tá rolando. Então, aqui você vem mais 1, mais 2, por aí vai aqui. Menos 1, menos 2, beleza? Então, à medida que eu me desloco pra lá, eu tô aumentando o meu número. Mas eu quero o quê? Se o movimento é espontâneo, se o movimento é natural, a energia potencial tem que diminuir. A grande sacada desse raciocínio é que eu tenho um menos aqui. É que esse potencial, ele é um potencial atrativo. Ele é negativo, beleza? Se tem um menos aqui, olha aqui o meu raciocínio. Eu vou pegar distâncias cada vez maiores. Aí você fala, uai, se eu diminuir o denominador, eu vou aumentar o número como um todo. É verdade, eu aumento ele. Mas como tem um negativo, eu vou pegar caras cada vez mais negativos. Caras cada vez mais à esquerda da reta real. Ou seja, caras menores. Sacou a ideia? Brinca um pouco aí. Aplica esse raciocínio pro sistema de cargas positiva, positiva, negativa, negativa. E tira essa conclusão. Então, o princípio físico relevante aqui é que, em movimentos espontâneos, a energia potencial diminui. Então, dá pra gente concluir dessa forma o que tem a acontecer espontaneamente. O moral da história, tá errado a terceira alternativa. Sacou? Essa parte é legal, hein? Essa discussão é rica. Beleza. Vamos concluir, então, com a alternativa 4, galera. Vamos finalizar essa questão aí. Bom, vamos lá. Vamos ler juntos aí. Ele fala o seguinte. É nulo o trabalho pra se deslocar uma carga teste do infinito até o ponto médio entre duas cargas pontuais de mesmo módulo e sinais opostos. Pessoal, essa aqui vai ser verdade, hein? Por quê? Vamos fazer essa conta aí. É nulo o trabalho, tá? Beleza. Dá pra gente fazer isso aí. Olha só. O que você tem que sacar nessa daqui? Tenho carga positiva, mais Qzinho, carga negativa, menos Qzinho. Pego aqui, ó, o ponto médio entre esses caras. Então, tá aqui. Quanto que vale o potencial ali, pessoal? Se é o ponto médio, a distância é igual. Beleza? Chama isso aqui de ponto P. Quanto que é o potencial em P? Vai dar zero. Por quê? Eu calculo o potencial dessa carga pontual. K, Qzinho, sobre D. Calculo o potencial dessa. Aqui é K, a carga é menos Qzinho e a distância também é D. O potencial de carga é pontual. K, Q, sobre D. Considero sempre o sinal. Aqui, essa carga negativa gera um potencial negativo que é idêntico ao outro, né? Isso aqui vale quanto? Zero. Beleza? Então, se uma carga gera ali 2 volts, a outra vai gerar menos 2 volts. Vai ser zero. E no infinito, pessoal, no fundo, você lembra de onde que vem essa fórmula? Essa equaçãozinha desse jeito que ela está, calcular o potencial assim, é quando a gente assume que o potencial é zero lá no infinito. Então, eu vim lá do infinito, num lugar muito distante, ou seja, num ponto em que o potencial é zero. Aí eu vou trazer uma carguinha de um ponto em que o potencial é zero, que é o potencial do infinito, beleza? Até um ponto em que o potencial também é zero. Mas como é que eu calculo o trabalho? O trabalho, eu posso calcular assim. Essa carguinha que eu trouxe, chamada de Q', a carga de prova, vezes a diferença de potencial entre os dois pontos. Então, o trabalho, a gente define a diferença de potencial assim, né? O que é a diferença de potencial? É trabalho por unidade de carga, beleza? Então, o trabalho que eu faço para deslocar uma carga de um ponto A até um ponto B, depende da diferença de potencial entre esses dois pontos. Quanto que é a diferença de potencial? Aqui, quais são os meus dois pontos A e B? Um ponto é o infinito, vou trazê-la do infinito até o ponto P, beleza? Quanto que é a DDP? A diferença de potencial. O potencial do infinito é zero. O potencial do ponto P é zero. A diferença, zero menos zero, zero. Quanto que dá zero vezes qualquer carga que tiver aqui? Isso aí vai dar zero. Está certinho o que ele falou, então. Ele falou que o trabalho para eu trazer uma carga lá do infinito até esse ponto médio entre duas cargas, dessa disposição aqui, é zero. Verdade. A DDP entre os pontos é zero, né? Sacou a ideia? Interessante essa questão. Turma, com isso, então a gente conclui essa nossa questão 9 da prova do ITA com essa discussão muito rica dos princípios físicos envolvidos aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção. Foi um prazer estar com vocês aqui em mais uma aula de física, em mais uma lição de física. Valeu pela atenção e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.